Música Março Arrasador aqui na Auto 7 Class E você que está assistindo, não fique de fora Compre o seu carro novo com as melhores facilidades Aprovação de crédito na hora E simplesmente com seus documentos pessoais Aqui não precisa comprovação de renda Somente CPF, RG e comprovante de endereço E comprar o seu carro novo com pequena entrada Olha só, é o Citroën C3 1.4 2011 Carro com ar-condicionado, conjunto elétrico, rodas de liga leve Carro completo, carro completo Uma pequena entrada, uma pequena entrada E parcelas fixas de R$ 699 É aqui, é na Auto 7 Class Então vamos lá, papel e caneta na mão Anote agora o telefone É 15-3412-2222 E olha só que carro, hein? Que oportunidade pra você É o Hyundai ix35 2012 Ar-condicionado, conjunto elétrico, câmbio automático, bancos de couro Rodas de liga leve Carro top, carro completíssimo E a Auto 7 Class tem o melhor preço de todo o interior paulista E tem a melhor avaliação do seu carro na troca A melhor avaliação da sua moto na troca E a campanha, e a campanha do mês de março arrasador é Comprar o seu carro novo com zero de entrada Zero de entrada É o Fiat Palio Economy 2012 Motor 1.0 Comprar esse carro com zero de entrada E parcelas fixas de R$ 613 É na Auto 7 Class Então vamos lá, anote o WhatsApp agora Anote o WhatsApp, é 15-97403-9804 Pode mandar a sua mensagem agora Quer comprar um utilitário? Opa, vamos lá É a Strada Working 2013 Motor 1.4 Flex Comprar essa picape revisada Baixa quilometragem Com uma entrada E parcelas fixas de R$ 715 E eu afirmo Sem comprovação de renda CPF, RG Comprovante de endereço Itamar Eu garanto Seu financiamento é aprovado na hora Então vamos lá, vamos lá Olha só, olha só Entrou no estoque hoje da loja É o novo Logan 2014 Motor 1.6 Ar-condicionado Conjunto elétrico Direção hidráulica Desembaçador traseiro Ar-condicionado Aquecimento Carro completo Carro completo Gostou desse Logan? Ligue agora Ligue agora E monte a sua proposta E compre esse carro E vamos lá Campanha, hein A campanha Março Arrasador Zero de entrada Zero de entrada Uno Vivace 2014 Motor 1.0 Comprar esse carro Com zero de entrada E parcelas fixas de 698 reais É aqui É na Auto 7 Class Itamar, tem alguma dúvida aqui agora? Eu tô pensando Acabei de entrar na empresa Aqui você consegue o seu financiamento Aqui eu aprovo o financiamento pra você E vamos lá, vamos lá Mais carro, mais carro Olha só É a Estrada Adventure 2012 Cabine dupla Motor 1.8 Ar-condicionado Direção hidráulica Conjunto elétrico Rodas de liga leve Completo, completo Preço dessa semana 41.900 Mas você que está acompanhando Tá assistindo E ligar agora 2 mil reais de desconto pra você Nesta picape Então vamos lá É só ligar É só ligar Opa Itamar Quero comprar meu carro Com zero de entrada Outra oportunidade Olha aqui É o Gol Geração 4 2014 Motor 1.0 Olha só Zero de entrada Olha que facilidade Zero de entrada E parcelas fixas De 710 reais Então é muito fácil É muito fácil Você comprar o seu carro novo Aqui Na Auto 7 Class Vamos lá Mais carro É a campanha É isso aí Campanha Zero de entrada Março arrasador Aqui na Auto 7 Class Olha só Outra oportunidade pra você É o Celta LS 1.0 2012 Zero de entrada Zero de entrada E parcelas fixas De 599 reais É isso aí 599 reais Itamar Não tenho comprovação de renda Não tem problema Ligue agora Eu garanto pra você É CPFRG É CPFRG Comprovante de endereço Seu financiamento Aqui é aprovado Vamos lá Mais um carro também Março arrasador A campanha Zero de entrada Zero de entrada Olha só É o Cherry Face 2012 Motor 1.3 Ar-condicionado Direção hidráulica Desembaçador Limpador traseiro Rodas de liga leve Rodas de liga leve E comprar esse carro Com zero de entrada E parcelas fixas De 595 reais É na AutoCet Class É fácil demais Então é só ligar 153412222 A sua mensagem No WhatsApp 15974039804 E muito mais Muito mais ofertas No site da loja É isso aí Acesse AutoCetClass.com.br Você vai conferir O maior e o melhor estoque De seminovos De todo o interior paulista São mais de 500 carros E pode montar A sua proposta Preencha os dados No campo Ficha de cadastro E o melhor Venha pra AutoCet Class É na rua 7 de setembro 328 No centro de Sorocaba AutoCet Class A sua garantia De um bom negócio